Guazamutine A cerimônia de Guazamutine Origem e seu significado Guazamutine, o combate de Maracuena, foi um combate que se travou a 2 de fevereiro de 1895 nas proximidades do distrito de Maracuena, localizado na província de Maputo, em Moçambique. Entre as forças rongas, comandadas pelo Nomad Joana, Casixacha e Fumo, que ficaria conhecido na historiografia portuguesa por Zixacha e que seria, um ano mais tarde, um dos prisioneiros deportado para os Açores. E as forças portuguesas, comandadas pelo Major José Ribeiro Júnior e tendo como segundo comandante o Major Alfredo Augusto Caldas Xavier, que devido à doença do primeiro, acabou assumindo o controle. O chefe de Moamba já se tinha aliado aos portugueses e Somatabedjana e Marazul combatiam. A batalha ocorreu no contexto das operações de ocupação colonial portuguesa, na época referidas como campanhas de conquista e pacificação. As forças portuguesas, valendo-se do poder dos canhões e metralhadoras, conseguiram rechaçar os assaltos das forças ronga. E no final, a superioridade das armas de fogo ocidentais foram cruciais para a vitória da tropa portuguesa. Guazamutin é uma expressão em idioma xironga que significa lugar de trespasse com a lança. Neste contexto, motin significa lugar e guaza pode ser traduzido por trespassar, atravessar com uma lança ou ainda azaguear. Há quem diga ainda que é matar em casa. E mesmo apesar dos nativos não terem ganho o confronto, a data é recordada como um marco de resistência da bravura dos homens na proteção da sua terra e luta pela sua independência. Esse dia é marcado por vários desfiles, exposição da cultura local, seja em forma de danças tradicionais, cantos e várias manifestações artísticas na praça central que fica às margens do rio Incomate. O habitual cupacha, que é a evocação aos espíritos dos antepassados, seguida da deposição de flores junto ao monumento aos guerreiros, entoação do rio nacional e os discursos de praxe. Reza a lenda que nesse dia, nos tempos que lá se vão, sempre saía um hipopótamo nas margens do rio, fato que nem sempre acontece nos tempos atuais. O desaparecimento do animal, considerado sagrado para aquela cerimônia, é associado por alguns nativos à zanga dos espíritos. Um sumiço é assumido como prenúncio de fome e intempérias. Outros, menos fatalistas, associam-no à salinidade das águas do Incomate. O seu reaparecimento, no entanto, traz muita satisfação para os populares. É um bom sinal, assim acreditam. Quando isto acontece, o animal ou animais, dependendo do número que sai, é abatido e em seguida consumido. Fato que garante grande festança. Outro dado relacionado a esta festividade é o famoso o canh, que é uma bebida tradicional feita através do fruto silvestre chamado canhão. População oriunda de diversas partes da província de Maputo, bem como das províncias vizinhas, dirigem-se até lá para participar das festividades e beber o canho. Segundo a tradição, ninguém sai daquela vila sem provar a bebida. No que se refere à dimensão espiritual, o canho reveste-se de uma importância crucial na manutenção do equilíbrio social. A época de o canho é vista como a fase de maior aproximação das populações locais aos espíritos dos seus antepassados, para fazer preces de varia ordem, tendo como finalidade a busca de um equilíbrio cosmológico. O que levou à sacralização da bebida e transformou-a num produto de venda proibida. Fato que às vezes é ignorado por alguns, principalmente nestes dias em que o capitalismo reina nas nossas sociedades. Há uma fala antiga que dizia, o que acontece quando se bebe o canho fica lá mesmo, independentemente do que seja. Isto é, problemas do canho não se resolvem. Fato é que muitas traições ocoriam nesse interregno do canho. Primeiramente, esta data era comemorada apenas pelos portugueses, em memória dos soldados tombados naquele local. Os moçambicanos, propriamente ditos, só começaram a festejar esse dia por volta de 1974. E acaba sendo mais expressiva, pois no dia seguinte tem um feriado nacional, o 3 de fevereiro, dia dos heróis moçambicanos. O que permite que as pessoas se devirtam a la vante. E para si, qual foi a parte mais interessante? Será que os problemas do canho não se resolvem mesmo? Deixe nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para que o nosso canal cresça. Por favor, por favor. Apoio 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 Apo